É isso que eu te falei um pouco E escapei de tantas guerras E sou cansado de chorar E agora que estou de volta Quero viver mais Alguns nascem com tudo Pra outros quase não O destino é o mesmo Nascemos, vivemos, princípio e final Companheiro, aqui viveu a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra nada lembra Companheiro, aqui viveu a vida Que o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra nada lembra Tem amigos que ficam Alguns vem, outros vão Esta vida é um jogo É uma roleta Que não para mais Companheiro Levante a cabeça E não tenha medo Mas quem te critica Não se olha no espelho Procure a sorte Procure a sorte Desfruta tudo agora Desfruta tudo agora E desta pra outra nada lembra Companheiro, aqui viveu a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora Desfruta tudo agora E desta pra outra nada lembra Companheiro, aqui viveu a vida E o tempo voa sem parar Desfruta tudo agora E desta pra outra nada lembra